Música Boa noite meus caros amigos, meus caros irmãos da Web TV Espiritise e todos aqueles que nos assistem por este canal cujo intuito e objetivo é divulgar a doutrina espírita e também falar do amor que essa doutrina espírita tanto propaga e tanto nos ensina, sempre à luz do Evangelho de Jesus Bem, é com muita alegria que a gente sempre abre o nosso programa com um novo palestrante ou repetindo um palestrante, trazendo algumas reflexões sobre os tempos atuais São vários temas discutidos aqui ao longo do mês desde o início da pandemia que nós estamos aqui nesse trabalho tão árduo mas que nos gera tanta felicidade, trazendo temas e discussões através das abordagens desses palestrantes que por aqui passam na verdade E hoje, antes de chamar a nossa palestrante, eu gostaria de pedir a vocês que não só curtam o vídeo, mas também divulguem esse canal porque é um canal do bem Se é do bem, por que não divulgar o bem? Então, o bem deve ser divulgado, esse é o nosso propósito Estamos em um mundo de transição Então, chegou a hora de nós divulgarmos as boas notícias, a boa nova de Jesus Então, é com muita alegria, muita satisfação Então, hoje nós recebemos ela que é advogada e também palestrante espírita lá de Feira de Santana E conseguimos esse contato aí, lá com o pessoal de Feira de Santana, com o neto inclusive E nos passou o contato dessa pessoa maravilhosa que é Cristine Nascimento Cristine, seja bem-vinda, que Jesus lhe abençoe, que os anjos de guarda lhe inspire E eu sempre digo, e em especial, o seu anjo de guarda Que ele possa lhe cobrir de bênçãos e nesse momento possa segurar na sua mão e lhe conduzir Então, o canal é todo seu, minha irmã Muito obrigada, irmão Boa noite a todos e a todas que estão aqui nos assistindo no canal do YouTube TV Escritivo Como o irmão já falou inicialmente Divulguem, compartilhem o canal Falar do bem é algo maravilhoso Disseminar notícias boas é mais gostoso ainda Disseminar informações novas, informações sobre o Espiritismo Não apenas com o pai ou com a mãe ou com o avô Ou com seus amigos mais próximos Mas divulguem também com os colegas de trabalho Com alguém que chegou para você e disse que estava com o coração aflito Principalmente nesse momento de pandemia E onde nós mais estamos com os corações aflitos E falando em tempos de pandemia Nós hoje somos chamados a fazer uma reflexão E a reflexão que hoje nós somos chamados a fazer É sobre um tempo de renovação A reflexão que eu trago para os irmãos no dia de hoje É se realmente Quando nós falamos de tempo Se o tempo para Jesus, se o tempo para Deus Era medido em horas Se o tempo para Jesus era medido em semanas Em meses, em anos Quando nós falamos em tempo de renovação Nós temos que nos lembrar Que renovar E se renovar Nós não vamos conseguir renovação Em minutos ou em segundos A renovação Ela pode levar um tempo E nós só estamos começando Nesse momento de renovação Mas nós, homens Nós sim Aprendemos a medir o tempo Por dias, por horas Por minutos, por segundos E quando nós aprendemos A observar que nós só seremos Pessoas melhores Fazendo apenas 3 ou 4 dias de retiro É necessário perceber Se realmente o homem conseguirá Se renovar Em apenas o retiro de final de semana Mas o tempo de Deus O tempo de Deus Será que realmente Para conseguir auxiliar O homem em sua renovação Ele será Possível ser renovado Em um final de semana Em duas horas Em três horas Deus não usa relógio Meus irmãos Eu utilizo essa metáfora Nem Deus Nem Jesus Utilizam relógios Para poder informar Qual é o tempo Que nós seres humanos Vamos levar Para nos renovar A palavra do Cristo Quando chega até nós É que nos auxilia A nossa renovação Deus não conhece O calendário Quem construiu o calendário Fomos nós Os homens O ato de renovação Ou o momento de renovação É o agora Nós estamos no momento de renovação De forma forçosa Até dois meses atrás Nós tínhamos a mais plena liberdade De irmos a nossa casa espírita E através de uma conversa Edificante com um irmão Com a indicação de alguma obra espírita Nós fomos Nós somos diversas vezes Orientados Auxiliados Pelo um meio mais adequado Um meio menos doloroso Para nos renovar E cada vez mais Nos evoluir Essas oportunidades De renovação Para nós seres humanos Sempre aconteceu Esse momento de pandemia Onde nós todos somos levados A ficar dentro de casa E nesse dia Que se comemora o dia do abraço Certamente é algo mais doloroso Eu particularmente Adoro abraçar Temos uma irmã Na casa A qual eu sou trabalhadora Aqui no município de Feira de Santana Que eu adoro ganhar Um abraço dessa irmã E hoje Foi um dos abraços Que mais senti falta Tem tantos irmãos também Que senti falta Dos seus abraços Nós fomos diversas vezes Chamados A renovação E isso Nós precisamos perceber Principalmente Quando nós tivemos A primeira oportunidade Lá atrás Na segunda guerra mundial Nós Sim meus irmãos Lembramos Que nós somos espíritos Que encarnamos Reencarnamos Desencarnamos novamente E reencarnamos mais uma vez E certamente Muitos de nós Já esteve lá atrás Na segunda guerra mundial E as atrocidades Que aconteceram Durante a segunda guerra mundial Fez Com que o homem Ele fosse chamado A entender O que é O princípio Da dignidade Da pessoa humana É onde o homem Ele precisa perceber Que o ato De renovar E renovar Os seus conceitos Não é apenas Identificar Que ele É que é o filho de Deus Com o princípio Da dignidade Da pessoa humana Todos Todos nós Somos chamados Todos nós Somos chamados Somos chamados A compreender A necessidade De Continualmente Fazermos A nossa Autorrenovação Nós Homens Aprendemos A relativizar tudo Para Deus Todos os seus filhos São bondosos Mas aí Nós aprendemos A escolher Quem é bom Quem é ruim Quem é legal Quem não é Mas nós Precisamos Observar Que ainda Que todos nós Somos Filhos de Deus Que todos nós Somos Temos amor Dentro do nosso coração Nós precisamos Perceber Que esse amor Ele precisa Ser disseminado Para o mundo O momento De renovação Meus irmãos Ele já Havia começado E como O momento De renovação Ele já havia Começado Há muitos anos Como eu acabei De mencionar Para vocês Lá atrás Com o acontecido Na segunda guerra Mundial Onde tantas vidas Foram ceifadas Recentemente Recentemente Também Aconteceu Tsunami Recentemente Também Aconteceu Epidemias Em outros Países Como A gripe Da influência H1N1 A gripe aviária E nós Em nosso País Chamado Brasil Nós Víamos Todos aqueles Acontecimentos De forma Distante E nunca Acreditávamos Que isso Poderia Chegar A nossa Vida E muitas Vezes Nós Pensávamos Nós Precisamos Nos renovar Mas nós Vamos nos Renovar Com a Política Será Meus irmãos Nós Precisamos Perceber Que a Renovação Não vai Acontecer Somente Por um Fator A Renovação Ela Precisa Acontecer Em todas As áreas Mas Essa Renovação Deve Começar A partir De nós Muitos Acontecimentos Aconteceram Mas nós Não percebemos Nós não percebemos Que nós já estávamos Sendo convocados Para dar importância Efetivamente Ao que era importante Ao que era fundamental E o que é o fundamental Na atualidade Nós estamos Vivenciando A situação Em que O que é fundamental Para um jovem É ter uma calça Uma calça De marca O que é fundamental Para um jovem Ter um tênis De marca O que é fundamental Para uma mulher Ou um homem É ter um celular De cinco mil Dez mil reais Mas eu faço Mas eu faço uma pergunta Leva Para chegar a uma conclusão Que nós não atingimos Trazendo aqui Nós acordarmos Acordarmos Eita Quase que não sai E saber Os bons pensamentos Que nós precisamos Ser vigilantes E observar principalmente Durante o dia E ao final do dia Quais foram os nossos atos E se aqueles pensamentos Os quais nós observamos Desde o início da manhã Para manutenção Da sua vibração positiva Se em algum momento Durante o dia Nós percebemos Que essa vibração Ela deixou de ser mantida Nós precisamos Cada vez mais Nos melhorar Mas a melhoração O ato de melhorar É apenas O me melhorar A renovação Ela não está Apenas no outro A renovação Começa de mim A renovação Começa de dentro Para fora Não serão Prédios que serão Renovados Dá uma pintura Bonita Fica lá Um prédio lindo Ele está reformado Dá uma pintura lá Vamos fazer de conta Que a Torre Eiffel Precisa de pintura Pinta lá A Torre Eiffel Ela ficou reformada Arruma o jardim Arruma o canteiro Para ficar reformado E o seu íntimo Vai permanecer o mesmo? Se o íntimo Se o íntimo Não pode Permanecer o mesmo Meus irmãos Nesse momento De pandemia Que nós Somos chamados De forma forçosa A nos conhecer Nós precisamos Perceber Que o ato De renovação Só depende De cada um De nós Certamente Muitos vão afirmar Eu não sei Como me renovar Meus amigos Meus amores Na condição Também de professora Eu brinco muito Com os meus alunos E pergunto o seguinte Quem disse Que seria fácil? Não é fácil Não é fácil Mas precisamos Começar Do início Simples assim Vamos meditar Vamos orar Orar Não aquela oração Corrida Aquela oração Que nós precisamos Saber Todas as palavras Concatenadas Mas a oração Aquela conversa Que você tem com Deus Que sai de dentro Do teu coração Aquela conversa Que você Se dispõe E você se diz Se você Se desnuda Completamente Perante o Senhor E coloca a tua vida Nas mãos do Senhor Muitas vezes Os nossos atos De egoísmo Não nos permite Enxergar O quão Deus é maravilhoso E Por um simples ato Muitas vezes Desse simples ato É que pode nos levar Ao início Da renovação Dessa forma Meus irmãos A renovação A minha renovação Ela pode durar Três dias No retiro espiritual Beleza? Ótimo Tô renovada E depois? E manter essa renovação Ore 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 Caramba Não para de falar Ore 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 Meus irmãos Orem continuamente Ore Numa simples oportunidade De observar as plantas Que é sendo em sua casa Numa simples oportunidade De quem mora em apartamento E mora em uma janela E a sua janela dá pra rua No simples observar Do ir e ver dos carros Dos poucos carros Que estão na rua Vale ressaltar Isso também É o momento Em que nós estamos Percebendo O quão a vida É tão bela O quão Movimentos Tão simples Nos levam Muitas vezes A grandiosidade Do ser Meus irmãos A renovação Ela pode durar Uma semana Na cama de um hospital E aí Muitas vezes Nós percebemos Quantos irmãos Antes de entrarem Numa sala de cirurgia E entrarem em coma Eram uma pessoa E depois Como ela se renova A renovação De uma pessoa Pode durar Trinta anos Cinquenta anos Mas a renovação Também de uma pessoa Pode durar Toda uma Encarnação Meus irmãos Será que realmente Nós queremos Esperar Até o fim Da nossa encarnação Para nos percebermos Seres renovados Dessa forma A renovação Ela nos leva A compreensão Da necessidade Do amadurecimento Da alma E o amadurecimento Da alma Ela tem que começar Ela tem que ter Um ponto de partida E esse ponto De partida Que obviamente Precisa partir De algum lugar Se começar De agora Ou se começou Já há dois meses Atrás Quando você Permaneceu Enclasurado Dentro de casa Você pode se fazer Uma pergunta simples Eu já comecei A me renovar O que é que eu preciso Para ser uma pessoa melhor Eu sou uma pessoa melhor Meus amores Todos nós Somos seres Com defeitos E também Com qualidades As nossas qualidades São maravilhosas Mas os nossos Defeitos É que nós Devemos Nos Melhorar E aí Se algum dos irmãos Ainda não se perguntou Onde é que pode Se melhorar Para corrigir Tal defeito Eu lhes convido A começar A fazer isso Agora Por onde Eu posso Começar A me melhorar Faça sua oração Certamente Nesse momento De pandemia Onde estão Todos concentrados Em casa O filho O marido Os três filhos Ou os dois filhos A mãe tem que ficar Na frente do computador Se for professora Dando aula Remota Tendo que se virar Nos 30 Indo para a cozinha Voltando da cozinha Lavando o prato Não consegue? Antes de dormir Respira fundo Respira fundo E eleva os teus sentimentos E os teus bons pensamentos Ao Senhor Dia após dia Ele vai te mostrar Como você pode se renovar É tendo Se você certamente Sempre se achou A pessoa mais paciente Do mundo E é interessante Como essa renovação Ela afeta muitas pessoas Eu por exemplo Eu sempre me achei A pessoa mais paciente Do mundo E um dia eu descobri Que eu não era A pessoa mais paciente Do mundo E eu pedi E pedi E peço Por todos os dias Para o Senhor Me permitir Aprender A cada vez mais Ter paciência Está dando certo Vem dando certo Até agora Está legal Estou aprendendo Respirar fundo E entender Que o meu irmão Não é um irmão Que muitas vezes Tem o mesmo nível De entendimento Que o meu Quando na oração Que Jesus nos ensinou Trazido pelo Pai Assim na terra Como no céu Esse momento De renovação Forçosa Que nós fomos chamados Se muitos São as pessoas Os homens As mulheres Que estão transitando Pelas ruas Sem máscara Percebam Assim na terra Assim no céu Se muitos São os homens Ou mulheres Que estarão Em bares Bebendo Assim na terra Como no céu Se muitos Serão Os irmãos Que estão Nos hospitais Trabalhando Demasiadamente Para permitir Que muitos Saiam de lá Vivos Assim na terra Como no céu Não existem Irmãos Seres Que todos Caminham No vale Do amor Nós temos Irmãos Também Que caminham No vale Da penumbra No vale Da escuridão Sair Do vale Da penumbra Do vale Da escuridão E se Permitir Se entender Que é um sujeito Capaz De se renovar Não é algo Tão fácil Eu sempre Explico De uma forma Bem simples Falando Que nessa situação Todos Todos nós Somos doentes Uns mais Outros menos Se É difícil Para nós Individuamente Parar Sentar Respirar E entender Onde estão Os nossos Defeitos E como nós Podemos melhorar Os nossos Defeitos E se tornar Uma qualidade Ou principalmente Até nos Aceitar Vamos perceber Como isso De uma dimensão Muito maior E uma dimensão Coletiva Como isso Se torna Difícil Daí porque Infelizmente Na atualidade Em decorrência Dessa pandemia Nós estamos Tando tanta Dificuldade Para enfrentar Esse fim Desse vírus Vou trazer Aqui outra Metáfora Para vocês Que é a Metáfora Das velas Certamente Nós Já conhecemos Mais As nossas Qualidades Do que Os nossos Defeitos Certamente Todos nós Na condição Que estamos Na atual Encarnação A nossa Atual Encarnação É a nossa Melhor Encarnação Mas Nós Ainda Temos Defeitos E quanto Mais Defeitos Nós Temos A nossa Chama E aí Eu trago A metáfora Da vela A nossa Chama Ela pode Ficar Reduzida E uma Vela Apagada Que aqui Eu trago Como metáfora De uma Pessoa Sem fé Sem esperança Uma pessoa Que simplesmente Está Cega Sem perceber As possibilidades Que o Senhor Está Permitindo Nesse Momento Como Vela Apagada Uma Família Que não Há Comunicação Amigos Que dizem Que sentem Falta Uns Dos Outros Mas Que nesse Momento Nem Sequer Uma Chamadinha De Whatsapp Faz Nem Como antigamente Tinha Eu sou Do Tempo Do SMS A carinha Sem ruga Que é Só Enganação É Só Genética Mesmo Que nessa Encarnação Veio Boa Mas Eu sou Do Tempo Do SMS Quantas Pessoas Que Afirmaram Que sentiam Falta Uns Dos Outros Esse Momento Não Estão Passando SMS Ou Mensagens Whatsapp Um Para os Outros Meus Irmãos Duas Velas Apagadas Dois Seres Sem Luz Dois Seres Sem Esperança Dois Seres Sem Amor Não Levam Compaixão Nem Amor Para Ninguém Quando Todas Todas As Velas Estão Apagadas Não Há Luz Não Há Esperança E Quando Nós Somos Velas Acesas Ainda Que A Nossa Chama Esteja Fraca Nós Vamos Nos Levar Cada Vez Mais Na Reforma Íntima E Nos Permitir Que A Nossa Chama Ela Acenda E Fique Cada Vez Mais Incandescente Na Obra Fonte Viva Psicografada Pelo Irmão Chico Xavier A Mensagem De Número 37 Emmanuel Nos Mostra Que Nós Que Já Começamos A Despertar Precisamos Ser Humanos E Levar Luz Para O Irmão Para O Irmão Que Não Tem Fé Para O Irmão Que Não Tem Esperança Para O Irmão Que Não Tem Amor Quantos De Nós Já Ouvimos Um Ou Outro Falar Eu Não Aguento Mais Estar Em Casa Eu Já Chorei Hoje O Dia Todo Eu Estou Bebendo Horrores Meus Irmãos Vamos Respirar Vamos Respirar Orar Orar Por Aquele Irmão Vamos Nos Utilizar Nesse Momento Do Do Que O Ser De Luz Nos Permitiu Ter Vamos Nos Utilizar A Tecnologia E Mandar Um Olá Um Bom Dia Um Boa Tarde Um Eu Te Amo Meu Irmão Um Eu Te Amo Minha Cunhada Um Eu Te Amo Meu Sobrinho Vamos Nos Permitir Sermos Seres Amorosos Todos Nós Sabemos Que O Mundo Precisa De Mais Amor Mas Aí Sempre Vem Aquela Pessoa E Diz O Seguinte Ah Mas Eu Não Gosto De Fulano Você Pode Não Gostar De Fulano Mas Tem Um Negocinho Dentro Do Seu Coração No Cantinho No Cantinho Esquerdo Do Coração Que Ama Outra Pessoa Se Ame Primeiro E Perceba Que Se Você Não Gosta Daquela Pessoa Se Dê Uma Oportunidade De Somente Uma Vela Acesa É Que Pode Ajudar Uma Vela Apagada A Quem Sabe Se Acender E Isso Me Recorda Aquelas Situações Que Acontece Muito Nas Igrejas Onde São Existem Alguns Espaços Onde Todas As Velas Elas São Acesas Para Apagar Promessas E Quando Todas As Velas Elas Se Derretem As Velas Elas Permanecem Mesmo Com O Pavio Bem Curtinho Mas Todas Elas Unidas Se Mantêm Acesas É Isso Que Nós Precisamos Ser Ainda Que Velas Derretidas Mas A Nossa União De Amor De Fé E A Nossa Luz Unidos Vamos Nos Permitir A Chegar A Um Tempo Novo A Um Tempo Renovado E Que Essa Renovação Deve Partir De Nós E Isso Fica Bem Claro Também Em outra obra De Emmanuel Mas na obra Palavras da Vida Eterna Também psicografada Do irmão Chico Chico Xavier Na mensagem De Número 17 Quando Ele diz o Seguinte Que Regeneração É Progresso É Luz E Misericórdia Quando Quando Nós Temos carinho E Atenção Pelo Outro Isso É Ter Misericórdia Muitas Vezes Nós Não Entendemos Como É Que Eu Posso Ter Misericórdia Pelo Outro Se O Outro Me Fez Tanto Mal Se Ele Te Fez Mal Irmão Perdoe-o Certamente Você Deve Se Lembrar Das Palavras Do Cristo Perdoa Ele Não Sabe O que Faz E Se Ele Soubesse Certamente Quais São As Consequências De Fazer O Mal Ao Outro Certamente Ele Não Faria Para Sermos De Fato Pessoas Seres Espíritos Almas Renovadas Eu Espero Chegar Até O Fim Da Minha Carnaval Da Minha Encarnação Eu Não Vou Dizer Extremamente Renovada Mas Eu Espero Chegar Cada Vez Mais A Uma Renovação Melhor Até Chegarmos De Fato A Um Ponto De Renovação Ideal Nós Precisamos Nos Conhecer Como Pessoas Doentes Até Chegarmos A Um Momento De Renovação Nós Precisamos Perceber Que Todas As Pessoas Que Estão Lá Fora Sem Máscara Perambulando Sem Permitir Ter Amor Proteção A Um Pai Que Está Em Casa A Um Pai Idoso Que Está Em Casa A Um Irmão Asmático Que Está Em Casa Quando Nós Percebemos Que Esse Amor Não É O Amor Ideal Isso Não É Amor Isso É Falta De Amor E Aí Muitas Vezes As Pessoas Vêm Falando O Seguinte Não Eu Amo Meu Irmão Eu Amo Minha Mãe Amo Sua Mãe Mas Você Não Está Indo Para Rua De Máscara Porque Você Se Acha Invencível E Simplesmente Você Afirma Eu Não Vou Ver Minha Mãe Eu Vou Ficar Aí Pelo Menos Três Meses Eu Sei Vou Ficar Três E Amasse A Sua Mãe Você Ia Perceber Que Se Você Vier Óbito A Sua Mãe Vai Chorar Por Você Você Vai Causar Dois Sofrimentos No Coração Da Sua Mãe Você Vai Causar Dois Sofrimentos No Coração Do Seu Pai Do Seu Irmão Do Seu Sobrinho Nós Quando Nos Reconhecemos Como Seres Doentes Que Precisamos Cada Vez Mais Nos Melhorar Esse Tratamento É Único Amor Amor Vocês Se Lembram Daquele Abraço Mais Gostoso Que Vocês Sentiram Até O Dia De Hoje Muito Certamente Hoje Não Ganharam Abraço Eu Não Ganhei Abraço Eu Me Abracei Eu Ganhei Abraço Virtual Mas Verdade Não Eu Só Sei De Uma Coisa Quando Terminar Essa Pandemia Eu Vou Sair Abraçando Todo Mundo Eu Vou Em Ribeira do Pombal Abraçar Todo Mundo Um Por Um Porque Adoro Abraçar E Quando Você Abraça Ao Irmão Você Sente O Carinho Pelo Outro Você Sente O Afago Você Se Sente Acalentado E se O Melhor Tratamento Para Qualquer Um De Nós Para Nos Permitir Cada Vez Mais Evoluir E Chegarmos A Uma Renovação É O Tratamento Amoroso Não Vamos Deixar Para Fazer Isso Depois Vamos Fazer Isso Agora Esse Tratamento Amoroso É De Graça Você Não Precisa Passar Na Farmácia Para Comprar Nada Você Começa A Fazer Isso Agora Depois Depois Assim Que Acabar A Palestra Assim Que Você Der O Seu Like E Compartilhar Manda Mensagem Para Aquela Pessoa Que Você Mais Ama E Fala Eu Estou Com Saudade De Você E Vou Ficar Em Casa Esse Tempo Porque Eu Quero Que Tudo Isso Passe E Que Passe Depressa Mas Para Com Maior Possibilidade E Maior Brevidade Possível Eu Poder Te Abraçar Esse Que E Quando A Gente Se Permite Renovar Renovar E A Renovação Não São Nos Prédios Não São Nas Edificações As Renovações Estão Dentro De Nós Se Tudo Na Nossa Vida É Assim Na Terra Como No Céu Assim Como Existem Nos Hospitais Poucos Médicos E Muitos Doentes Existem Muitos Irmãos Que Estão Doentes Sem Amor Sem Carinho Sem Fé E Poucas Pessoas Poucas Velas Acesas Que Podem Levar Amor Que Podem Levar Esperança Uns Aos Outros Todos Todos São Filhos De Deus Mas Poucos São Os Que Efetivamente Compreendem O Que É A Regeneração E A Necessidade Da Regeneração Mas A Regeneração Do Mundo Começa A Parte De Nós A Camada De Ozônio Ela Reduziu O Índice De Emissão De Gases As Praias Elas Estão Mais Limpas Certamente Ao Fim Dessa Pandemia Nós Vamos Ver A Fauna Marinha Com Outra Com Outros Olhos Em Um Outro Contexto Nós Vamos Perceber Que O Á Estará Menos Poluído Mas O Planeta Terra Ele Não Se Renova Só O Planeta Terra Simplesmente As Pararam De Ir As Praias Os Canais De Veneza Passaram A Ficar Mais Limpos Porque Os Homens Pararam De Utilizar Suas Ongulas Somos Nós Os Homens Nós É Que Somos Agentes De Renovação E Essa Renovação Parte De Cada Um De Nós Parte A Apenas Do Seu Irmão Da Sua Esposa Seu Marilho Do Seu Filho Mas Deve Partir De Você Muitos Não Vem A Regeneração Porque Estão Cegos Estão Cegos Porque Não Vem O Que É O Amor Não Vem A Beleza Do Amor Não Vem A Beleza Do Carinho Não Sabe O Que É Um Afeto Não Sabe O Que É Um Abraço Na Nossa Sociedade Atual Nós Fomos Chamados A Desprezar Pessoas E A Amar Coisas Amamos Um Celular De Onze Mil Reais Mas O Senhorzinho Que Está Ali Na Rua Precisando Apenas De Um Quilo De Arroz Ele Não Tem A Nossa Atenção Mas A Lógica Deveria Ser Outra No Evangelho Segundo Espiritismo Capítulo 1 No Item 9 Na Instrução Dos Espíritos O Espírito Murhaus Diz O Seguinte Que Cristo Foi O Iniciador Da Renovação Do Mundo E Com A Finalidade De A A A A A A Homens E Torná-los Irmãos Não Basta Apenas Que Eu Chame Você De Meu Irmão Mas Você É Meu Irmão Porque Eu Tenho Amor Por Você Eu Tenho Carinho Por Você Somos Irmãos Somos Amigos Somos Cuidadosos Uns Com Os Outros E A Renovação Que Nós Fomos Chamados Hoje A Construir E Construir Cada Vez Mais É Uma Renovação Que Deve Se Faltar Na Renovação Amorosa E Não Apenas Numa Renovação De Fique Em Casa Trancado Ficar Em Casa É Um Gesto De Amor Muitos Infelizmente Têm Percebido Que Ficar Em Casa É Algo Ruim Nesse Momento Não Meus Irmãos Ficar Em A Você E A Seu Familiar Mesmo Aquele Familiar Que Está Lá Distante Em Outro Estado Esse É Um Ato De Amor Ainda Na Obra Palavras Da Vida Eterna O Espirito Emana Fala Que Fala O Seguinte Ajuda Ampara Consola Instrui Edifica E Serve Você Já Ajudou Alguém Hoje Lembramos Que Ajuda Não É Ajuda Material A Ajuda Também É Ajuda Pela Palavra Você Já Amparou Alguém Hoje O Amparo Não É Apenas Através De Um Abraço O Amparo Também É Através De Uma Mensagem De WhatsApp De Bom Dia De Boa Noite Você Já Consolou Alguém Hoje Alguém Que está Passando Por Um Momento Difícil Seja Financeiro Ou seja Porque Já não Vê Mais O Seu Neto Já Cerca De Dois Meses E Meio E E Se Você Quer Ajudar Você Como Vela Se Você Sabe Que O Seu Vizinho Como Vela Acesa Se Você Sabe Que Seu Vizinho Não Pode Sair De Casa Não Consegue Sair De Casa Se Oferece Ofereça Ajuda Ah Mas Eu Não Me Dou Bem Com Meu Vizinho Mas Fale Com O Outro Com Quem Você Se Dá Bem Bate Na Porta Dele Ou Chega Assim Em cima Do Muro Fazer Vizinho Quer Ajuda Tá Precisando De Alguma Coisa Existem Muitos Idosos Que Com O Filho Que Não Veio Há Meses Meus Irmãos Façamos Algo De Extensão De Bem Para Todos Isso É A Mensagem Que Emmanuel Nos Traz Quando Ele Fala Façamos Algo Na Extensão Do Bem De Todos O Bem Ele Contagia O Bem É Contagiante Meus Irmãos Sorria Vocês Já Observaram Quando Vocês Saem De Casa De Cara Empurrada Vocês Já Observaram Quando Vocês Saem De Casa Sorrindo Como É Diferente E Se Você Não Tá Podendo Sair De Casa Você Já Falou Com Seu Vizinho Com Algum Familiar Seu Pelo Zap Zap Que Seja Levando Um Sorriso Aproveitem Meus Irmãos Assim Que Cerrar Nossa Palestra Levem Essa Palavra De Bem Para Outros Irmãos Sejamos Caminho Sejamos Ponte Para Levar Palavras De Renovação Aos Corações Daqueles Que Estão Aflitos A Lei Do Progresso Meus Irmãos Ante O Momento De Renovação Ela Precisa Chegar As Massas E Precisa Chegar As Massas Todos Ao Mesmo Tempo E Quem São As Massas São Todas As Pessoas Todas Do Norte Ao Sul Do Brasil Do Leste Ao Oeste Do Norte Ao Sul Da Itália Da Espanha Dos Estados Unidos As Palavras De Renovação Elas Devem Chegar A Todos Indistintamente Mas Deve Começar De Você Deve Começar A Partir De Mim Quando O Homem Ele Se Permitir Se Libertar Do Egoísmo E O Egoísmo Aqui Não Apenas No Sentido De Individualismo Mas Quando O Homem Ele Deixar De Ser Egoísta Joana De Angelis Em Sua Obra Alto Descobrimento Psicografada Pelo Irmão Divaldo Franco Diz Que É Necessário O Homem Se Conhecer E O Homem Se Conhecer Bem Quando Nos Conhecemos Bem Nós Saberemos Ter Paciência Nós Saberemos Ter Tolerância Nós Saberemos Ter Compaixão Pelo Outro Quando Nós Nos Conhecemos Nós Somos Capazes De Perceber Se O Primeiro Passo Que Nós Vamos Dar Pode Via Nos Machucar Se Nós Não Seremos Capazes De Dar Conta De Uma Situação Quando Nós Nos Conhecemos Nós Vamos Nos Permitir Aqueles Defeitos Cada Vez Mais Querer Queremos Nos Melhorar Muitas Vezes A Falta De Paciência A Falta De Tolerância A Falta De Compaixão Ela Acontece Com Os Nossos Familiários E Nesse Momento Que Nós Fomos Chamados Forçosamente A Esse Instrumento De Renovação Nós Percebemos Que Cada Vez Mais Essa Ausência De Paciência E De Tolerância Ela Fica Mais Evidente Mas Nós Só Vamos Nos Cada Vez Mais Nos Melhorar Quando Nós Nos Descobrimos Como Pessoas Efetivamente Sem Paciência E Sem Tolerância Nesse Nesse Momento Meus Irmãos De Pandemia A Renovação Ela Vem Da Alma Quando A Renovação Ela Vem Da Alma A Partir Do Momento Em Que Eu Me Conheço Eu Eu Até Onde Eu Posso Ir E Sei Até Onde Eu Devo Ir Quando Eu Me Amo Quando Eu Me Permito Me Amar E Amar O Meu Próximo Ficar Em Casa Será Um Gesto De Amor Muitos Devem Pensar Mas Eu Preciso Trabalhar Para Pagar As Minhas Contas Todos Todos Nós Quando Reencarnamos Viemos A Este Mundo Compreendendo A Necessidade A Necessidade Da Lei Capital Mas Nós Também Compreendemos E Somos Chamados Por Isso A Renovação A Entender Que Dinheiro Paga Conta E Que Leva Amor E Carinho Se Mantendo Íntegro E Perfeito Para Ao Final Da Pandemia Poder Abraçar A Mãe Poder Abraçar O Pai Somos Nós Ao Final Dessa Pandemia Meus Irmãos Certamente Muitos De Vocês Muitos De Nós Vamos Querer Abraçar Muitos 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 Amigos Vamos Querer Abraçar Muito Muitos Muitos Familiares Encher Um monte De Gente De Beijinho Mas Muitas Vezes A Gente Só Começa A Sentir Falta E A Perceber O Quanto Que Eles Nos Fazem Falta Nesse Momento Nesse Momento Que Nós Estamos Passando Porque Nós Estamos Distante Ou Mais Muitos Só Partem A Perceber Que Poderiam Ter Começado De Uma Outra Forma Com Se Familiar Depois Que Se Familiar Está No Hospital E Que Venha Óbito Por Contra Do Covid 19 Façamos Meus Irmãos Deste Momento Um Momento De Reflexão Um Momento De Reflexão Para Que Nós Possamos Nos Conhecer E Principalmente Nos Questionar Onde Eu Posso Me Melhorar Ou Simplesmente Se Olhar No Espelho E Se Perguntar O Que Eu Posso Fazer Para Te Fazer Feliz Hoje Meus Irmãos A Mensagem Que Eu Deixo Aqui Hoje É Para Que Nós Possamos Nos Permitir Renovar Cada Vez Mais Não Precisamos Perder Mais Cada Vez Mais E Mais Irmãos Para Nós Começarmos A Ao Início De Uma Renovação Nós Estamos Caminhando Já Estamos Dentro No Tempo De Renovação Mas O Tempo Somente Será Renovado E O Tempo Somente Será Outro Quando Nós Simplesmente Permitimos Que Que Esse Amor Que Está Dentro De Nós Seja A Chama Seja Luz E Que Leve Amor Para Todos Os Demais Para Todos Os Irmãos Encarnados E E Também Irmãos Desencarnados Assim Concluo No Dia De Hoje A Nossa Fala Sobre Tempo De Renovação Assim Agradeço Pelo Convite Formulado Pelo Irmão Ailton Agradeço Pela Oportunidade Mais Uma Vez De Estar Levando A Palavra A Palavra Que O Cristo Nos Ensinou Palavra Que Acalenta O Nosso Coração Palavra Que Acalenta Nossa Alma Muito Obrigada Por Essa Oportunidade Nós Que Agradecemos Cristine Nós Que Somos Gratos Por Se Dispor Neste Momento De Fazer Suas Pesquisas De Se Aprofundar No Tema E Trazer Essas Reflexões Para Que Nós Possamos Aqui Do Lado De Cá Né Porque Esse Vídeo Vai Para Todo O Mundo E Vai Perdurar Para A Prosteridade E Nós Agradecemos Este Empenho Seu E Não Vai Ser A Última Vez Já Deixo Aqui Claro Para Para Retornar A Este Canal O Quanto Breve Possível E Fica Aqui Os Nossos Sinceros Agradecimentos A Nossa Querida Cristine Ela Que É De Feira De Santana Que Se Prontificou No Primeiro Convite Que Fizemos E Abraçou Este Momento Para Trazer Luz E Esclarecimentos E Consolo Como Trouxe Nesta Noite De Hoje Então Que Jesus Possa Lhe Abençoar Que O Seu Anjo Guardião Possa Lhe Inspirar Sempre Nesta Caminhada Então Muita Paz E Fique Com Deus Assim Seja Eu que Agradeço E Convido A Todos Curtam E Compartilhem Tchau Tchau